Hoje nós vamos começar uma série de reportagens, três dias de reportagem especial que nós preparamos para você sobre a vida de Dom Helder Câmara, arcebispo que nos encorajou a não esquecermos dos pobres, dos indefesos, dos marginalizados. Ele nos ensinou, como cristãos, que devemos lutar pelo direito dos que não têm voz, pelos oprimidos e os que sofrem. E nós vamos conferir o primeiro dia da reportagem agora, juntos. Uma trajetória de fé e de luta que caminhou junto com o povo e para o povo. Helder Pessoa Câmara nasceu em Fortaleza, em 7 de fevereiro de 1909. Filho do jornalista e bibliotecário João Eduardo Torres Câmara Filho e da professora primária Adelaide Pessoa Câmara. Uma infância simples, mas que soube despertar a inteligência e a curiosidade do menino Helder. Muitas vezes eu celebro em áreas de miséria e o meu povo canta. O Senhor é meu pastor, nada me há de faltar. Eu olho que está faltando é tudo. Aos 14 anos, entra no seminário da Prainha de São José, em Fortaleza, onde também cursou filosofia e teologia. Em 15 de agosto de 1931, Dom Helder é ordenado padre, aos 22 anos, sob a autorização do Vaticano, pois era preciso ter, no mínimo, 24 anos. Um religioso gigante, com ideais humanos, que o fez conhecido em vários países, um cidadão do mundo. Um bispo da Igreja Católica, mas também como um humanista, porque Dom Helder foi um grande defensor dos direitos humanos, um grande lutador pela justiça, pela paz, sobretudo para as minorias, os mais vulneráveis, aqueles que a sociedade nem enxerga. Foi por eles que Dom Helder lutou e dedicou toda a sua vida. E ele é conhecido muito, não só em Recife, no Brasil, mas no mundo inteiro. E teve seu destaque em vários momentos especiais, como o Conselho Vaticano II. Dom Helder é o brasileiro que mais vezes foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, sendo a primeira das quatro em plena ditadura militar. Lutou demais contra as injustiças, as torturas, a ponto de sofrer uma censura durante sete anos. Dom Helder não existiu na arquidiocese, no Brasil todo. O nome dele não podia ser sequer citado num veículo de imprensa, fosse qual fosse, e qual fosse a modalidade também. Muito além das transformações internas da própria igreja e das atividades como educador popular e alfabetizador, o padre Helder se dessacava principalmente por ser um dirigente sociopolítico. Direito à moradia, à alimentação, à educação, à saúde, fossem direitos iguais. Ele dizia, se somos filhos do mesmo pai, temos os mesmos direitos. Essa é a igreja Nossa Senhora da Assunção, que faz parte do memorial Dom Helder Câmara. Fica na área central do Recife. E foi daqui que o Dom da Paz realizou uma das inúmeras pregações, cativando e emocionando a todos com a sua luta e com o seu caminhar nesse apostolado social dentro da igreja católica. É o Dom da Paz que se fez paz na vida de tantos. Dentro da igreja, enquanto sacerdote, posteriormente enquanto bispo, mas sobretudo na sociedade. Ele nunca se eximia de dar opiniões, de se colocar principalmente em favor dos empobrecidos. Quando ele chega aqui no Recife, em 64, posteriormente, ele vai ser um grande defensor dos direitos humanos. O Dom Helder Câmara não gostava muito desses regimes ditatoriais que marginalizavam os direitos humanos, principalmente os direitos dos empobrecidos. Então ele foi uma pessoa do século XX, uma figura ilustre do século XX, que lutou pela promoção humana, pela justiça, pela paz, estava enganjado nos debates sobre fome, sobre miséria. Fez uma campanha pelos 200 anos sem fome, sem miséria, aqui, quando estava a ser bispo emérito de Olíde Recife. Então foi uma pessoa que propagou a justiça e a paz. Sem pregar violência, nós procuramos denunciar as injustiças e encorajar a promoção humana das massas que estão numa situação, que segundo as Nações Unidas, falando para o mundo, é uma situação que nem é humana, é sub-humana de miséria e de fome. O dom da paz, da liberdade e da justiça. Ele é aquela coça do Salmo 42, aquele que tinha anseio por Deus, sere de Deus. Só existe paz se houver justiça, porque como diz o Salmo, justiça e paz se abraçarão. Então eu acho que a palavra que melhor define Dom Helder é justiça, em segundo lugar, a paz. Dom Helder Câmara faleceu aos 90 anos, no Recife, em Pernambuco, em 27 de agosto de 1999, vítima de parada cardíaca.